Vamos falar de Oktoberfest Blumenau, quem tá me chamando da redação integrada ao vivo é Marco Aurélio Júnior, quer dizer que tem mais uma atração internacional confirmada aí pra Oktober, Marquinhos. Vai dançar agora aqui, ô Marco Aurélio Júnior? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que assistem o Bananço Geral Blumenau. Deixa a dança pra sexta-feira, lá pra época do Oktober. A nova atração internacional, agora anunciada pela organização da Oktoberfest Blumenau de 2024, é a banda oficial da Oktoberfest de Munique, que é a Die Kirchdorfer, acho que falei certo aqui, Die Kirchdorfer, que vai se apresentar entre os dias 9 e 13 no Parque Vila Germânica, 9 e 13 de outubro, claro. Essa é a quarta vez que a banda vem tocar aqui em Blumenau durante a Oktoberfest, porém eles não vinham há 24 anos, já que eles tocaram na maior festa alemã das Américas entre 1998 e o ano de 2000. Eles estão juntos, esse grupo tá junto desde 1994, tocando na Oktoberfest de Munique, já se apresentaram em diversos países pelo mundo, inclusive recentemente estiveram no Japão, e são a segunda atração internacional anunciada pela organização da 39ª Oktoberfest Blumenau, já que recentemente a Oktober já anunciou a banda argentina Polka Rock que volta pra Oktoberfest Blumenau, após ter estreado no ano passado. Vale lembrar, a 39ª Oktoberfest aqui de Blumenau, Oktoberfest 2024, acontece entre os dias 9 e 27 de outubro, e a venda antecipada de ingressos começa na próxima terça-feira. Então fica aí, já temos duas atrações internacionais anunciadas, Polka Rock, banda argentina, voltando após estrear no ano passado, e agora a Die Kirchdorfer, que é a banda oficial da Oktoberfest de Munique, Rodrigo.